Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bettencourt, pelo Visão do Estrategista. Hoje, para comentar, a Trisul, a empresa opera com construção civil, incorporadora na região metropolitana de São Paulo, um pouco do estado ali, incluindo o litoral e o Distrito Federal. Então, assim, não é uma operação muito ampla geograficamente. A operação bem padrão, tá? Então, sem muita nuance, mais uma empresa de construção civil, não tem um porte dos maiores, como a MRV e Cirela, tá? Tá muito mais ali no tamanho da Iven. De qualquer forma, não deixa de ser uma operação bem positiva. A gente vai ver isso à medida que as coisas vão andando aqui, tá? Do diligence rápido, só para a gente ver as contas, as vendas com uma queda de 15% year-on-year versus o mesmo período do ano passado, nada que preocupe, mas é bom manter ali no radar, tá? Que o desempenho agora, nesse terceiro trimestre, foi pior do que o desempenho no mesmo período anterior. Claramente, uma operação de menor porte, como a gente consegue ver, incluindo, se a gente considerar ali os lançamentos dos últimos nove meses, que são em menor quantidade, consideravelmente, do que operações com mais capacidade produtiva, com uma capacidade de giro ali, né? Maior, com construção de mais empreendimentos, lançamentos e por aí vai, tá? A receita operacional líquida, quando a gente passa para o operacional financeiro, com um aumento de 17% year-on-year, então, bem positivo. O EBITDA ajustado, com um aumento de 10%, que implica numa redução da margem para 24%, mas, ainda assim, continua sendo, desculpa, uma margem muito boa para o setor, quando a gente vai acabar vendo isso no comparativo, tá? O lucro líquido, com um crescimento de 13%, um pouquinho melhor o resultado aí do que o EBITDA, a margem é de 18,9%, que é uma margem ótima para esse setor, a gente costuma ver ali, em geral, margens menores, tirando uma outra operação mais... rodada de uma forma mais lucrativa, o caso, por exemplo, do Exitec, mas a gente vai ver ali no comparativo. Então, basicamente, a operação roda bem, o Land Bank está em 5 bilhões de reais, está o endividamento baixo, 5% de dívida líquida sobre o IPL, que é uma forma de avaliar a alavancagem nesse tipo de operação, porque o patrimônio líquido, geralmente, justamente, se refere aos prédios construídos, terreno e por aí vai, então, acaba sendo justamente o que eu vou usar para vender e acabar quitando esse endividamento. Então, o dívida líquida sobre o IPL é um bom índice para esse tipo de medida e a gente vê que ele está ali em 5%, nada preocupante. A gente tem uma diferença na evolução do preço pós-derrocada entre os ativos que eu uso como padrão, que foram escolhidos aqui para comparação nesse setor, alguns de portfólio, outros que não estão no portfólio, mas que eu não vejo como operações negativas. Então, assim, a gente vê aí na tela essa diferença, a Trisul acaba tendo ali uma evolução menor, ela vinha de um histórico, de uma evolução muito agressiva durante os anos passados e aí justamente para isso a gente faz o comparativo usando inclusive os índices ali preços sobre lucro, preços sobre EBITDA para poder ter uma noção do quanto aquele crescimento mais agressivo nos períodos anteriores pode ter afetado e descasado a precificação com o ativo. No comparativo a gente vê que a precificação continua sendo atrativa, especialmente quando eu considero o preço sobre lucro, então eu pago menos comparativamente com outras operações por cada real de lucro que eu tenho aferido por essa operação, o que mostra novamente que a evolução agressiva de preço da Trisul nos últimos anos não afetou, não deixou o ativo descasado com o preço que ele tem de mercado. Na verdade foi ou evolução da operação casada com a evolução do preço ou simplesmente a precificação estava muito incorreta anteriormente, a gente viu justamente essa precificação se equilibrar. O VCO é bem adequado, em 24%, e o Land Bank eu acho que é a parte que vale a pena dar uma olhada e acompanhar, por quê? Porque a gente vê que não é um nível dos mais altos, eu entendo que as outras operações têm um tamanho maior, mas mesmo quando comparativo com a da Even, a gente vê que o Land Bank não é dos maiores e isso pode acabar eventualmente levando a um estrangulamento de leve ali, um pouco de estrangulamento da operação, uma vez que eu dependo desses Land Bank justamente para poder lançar mais. Então, se o mercado continuar positivo e agressivo com juros baixos da forma como está indo, a gente pode acabar vendo isso afetando negativamente a capacidade dela de acelerar a quantidade de empreendimentos lançados e aí obrigar ou a reduzir o lançamento ou a pagar preço inflacionado para adicionar o Land Bank, que seja através de permuta, através de caixa, não seria a posição mais positiva porque ia acabar afetando a rentabilidade ou lucratividade ou capacidade de geração de caixa operacional futura da empresa. Não é determinante, mas acho que vale a pena observar. Então, basicamente, eu acho que pode ser um ativo interessante para compor portfólio de construção civil. Então, acho que é um dos ativos que dá para levar em consideração, assim como o Iven, Exetec, que eu não tenho em carteira, mas são ativos interessantes. O meu portfólio já está com exposição suficiente ao setor, então não tenho interesse em aumentar, mas eu vejo como um ativo positivo justamente para contribuir para quem não está alocado nos ativos que eu tenho em carteira ou para quem ainda tem espaço ali para alocar no portfólio de construção civil. Eu acho que esse ativo pode ser interessante. Não vejo nada que desabone ele. Acho que está indo bem, a precificação está interessante. Pode ser ali uma forma de adicionar mais um ativo diversificado na carteira de construção civil justamente para levar para o longo prazo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim. É só ir lá falar comigo. Não tenho qualquer problema de responder direct message, dúvida e por aí vai. E vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera com um mero detalhe. Até a próxima análise. Grande abraço!